A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GZØD chose CIDADE NO BRASIL A gente vai ficar bem, não é isso? Não é isso, não é isso. E se manter a minha filha, não é? Não, não é isso. Estou! Não, não é isso. A CIDADE NO BRASIL Deixe que! Deixe que! A gente já tem um bofoto! O que é um bofoto? Então, vamos lá, vamos lá. ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau.